Música Nessa edição do Jornal da Univates 155 trabalhos são apresentados em salão de iniciação científica na Univates Alunos de comunicação social da instituição produzem programa que será vencido em Univates Compostagem diminui a quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários e produz composto que pode ser utilizado na agricultura E no esporte, a LAF se prepara para enfrentar a STF de Teotônia Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite Cerca de 6 mil alunos participam quarta-feira, dia 29, da Feira de Cursos da Univates O número é um recorde registrado na história do evento Que consiste em visitas à infraestrutura dos cursos de graduação E técnicos oferecidos pela instituição A feira vai ser nos turnos da manhã e da noite Das 8 da manhã ao meio-dia E das 7 da noite às 10 da noite A Univates realizou hoje o 13º Salão de Iniciação Científica O evento serve para que os alunos bolsistas da Univates E de outras instituições mostrem os trabalhos que desenvolvem Hoje foi dia de SIC Salão de Iniciação Científica O espaço é de troca de conhecimentos e experiências dos bolsistas É um momento de fechamento, é um momento de avaliação Onde os bolsistas de iniciação científica e tecnológica Apresentam o trabalho que desenvolveram no decorrer de 12 meses E com isso são avaliados por meio de uma banca Composta por professores, doutores que possuem experiência Na área de pesquisa e desenvolvimento Durante a tarde, no prédio 16, foram apresentadas 155 pesquisas Os trabalhos que se destacarem recebem menção honrosa Eles são avaliados tanto em termos do resumo do seu trabalho que eles produziram Bem como a apresentação, os relatórios de pesquisa apresentados E em cada uma dessas etapas tem-se uma pontuação Os melhores pontuados, as melhores notas Então os alunos recebem uma menção honrosa Que é uma distinção em termos do trabalho desenvolvido Em sua bolsa de iniciação científica A Júlia é bolsista e participou pela segunda vez A gente conhece novas áreas, novos conhecimentos Então eu acho importante porque é o nosso futuro É em partir da pesquisa que a gente vai conseguir novas fontes para o futuro Eu sou um pouco suspeita para falar Porque eu fiz iniciação científica durante a minha graduação E eu não seria uma professora universitária, uma pesquisadora hoje Se eu não tivesse iniciado o meu trabalho Já desde muito cedo, junto a um grupo de pesquisadores Junto a um laboratório que desenvolvia pesquisa Então na verdade é o iniciar deste caminho Na pesquisa, no desenvolvimento de ciência e tecnologia Então é o momento onde nós testamos Se esse é um caminho que nós queremos seguir Então é algo que vem a agregar Aquela estrutura formal da universidade Que são as aulas, são os estágios Então é um outro momento de contato com o conhecimento Vai até 4 de novembro O prazo de inscrições para o segundo concurso fotográfico de Arroio do Meio O regulamento completo e a ficha de inscrição Podem ser retirados na Casa do Museu Na Rua Visconde do Rio Branco, número 604 E na Secretaria de Educação e Cultura Que fica na Rua Doutor João Carlos Machado Número 1000, de segunda a sexta-feira De 17 até 21 de novembro Podem ser feitas as inscrições Para a contratação emergencial de professor de educação infantil Anos iniciais, língua portuguesa, matemática, língua inglesa História, geografia, educação física, ciências, informática Informática, música e artes E também para os cargos de servente e monitor da educação infantil As vagas são para atuar na Rede Municipal de Ensino de Estrela No ano letivo de 2015 Inscrições podem ser feitas na Secretaria de Educação E a seguir, corta Alunos de comunicação da Univates fazem programa de TV O INEP abriu acesso aos cartões de confirmação do ENEM Para acessar é preciso informar o CPF E a senha de login no site de inscrições do ENEM Que é sistemasenem2.inep.gov.br Barra local de prova O processo de instalação das câmeras do projeto de vídeo monitoramento começou ontem em Lajeado Foi realizado o aterramento dos postes E entre hoje e quarta-feira ocorre a colocação dessas estruturas para receber os aparelhos Até o dia 20 de dezembro os 12 aparelhos devem estar operando Além disso, a Polícia Civil e a Brigada Militar vão ter à disposição três câmeras antigas Elas serão móveis e utilizadas para monitoramento em eventos O custo de cada equipamento é de 25 mil reais, incluindo a instalação Alunos dos cursos de comunicação social da Univates passam por uma experiência desafiadora Eles se preparam para ir ao ar pela TV Univates com o programa O Corta Hora de mostrar o que aprendem nas disciplinas práticas Seja bem-vindo! O programa Corta está no ar A partir de novembro, a programação da TV Univates vai contar com um programa elaborado pelos alunos da instituição O Corta vai mostrar o que os estudantes fazem em sala de aula Vai trazer para a TV tudo aquilo que os alunos da Univates Especialmente os alunos de comunicação social e áreas afins, produzem É um programa que tem a ideia de ser multidisciplinar A importância é que os alunos possam pensar os trabalhos que eles estão realizando aqui dentro Como trabalhos que vão ser destinados para um público Um público que vai assistir e que vai ter uma outra visão sobre o trabalho deles Que não é fazer o trabalho para apresentar para o professor Então no momento em que eles vão ter essa oportunidade de expor o que eles estão produzindo dentro das disciplinas Para o público em geral Isso dá a eles não só uma responsabilidade Mas também uma ideia de que eles vão ter que ter um outro tipo de postura em relação ao trabalho que está sendo produzido A ideia surgiu na disciplina de estágio supervisionado Os professores decidiram inovar e trazer para que a gente construísse todo um programa No nosso caso um programa de TV, mas existem também grupos que estão trabalhando com programas de rádio Para mostrar na TV mesmo, sabe? Então a gente tem que criar toda a questão do conteúdo, gerenciar o conteúdo Toda a produção do programa e também criação de identidade visual, lançamento Tem sido um desafio bem legal O programa vai também apresentar um quadro em que serão esclarecidas dúvidas referentes às práticas de vídeo O que acontece com os trabalhos? A gente faz, mostra para a turma Quando muitos trabalhos são vistos por demais colegas de outras turmas, do curso e tal Mas os trabalhos são arquivados Ninguém, enfim, o público em geral acaba, não fica sabendo sobre isso E sobre o que os alunos produzem E tem muita coisa legal Já tem também um pouco dessa adrenalina, digamos, que é produzir nesse sentido, né? Então sabendo que o que eles vão fazer ali vai ser visto por muita gente Que não só pelo professor e os colegas dentro da sala de aula E agora a previsão do tempo O sol seguiu presente na região E a tarde foi de calor com máximas por voltas dos 37 graus Amanhã pouca coisa muda E o dia deve ser ensolarado no Vale do Taquari Na quinta-feira ainda haverá a presença do sol Mas ao longo do dia uma frente fria ingressa no estado E passa a aumentar a nebulosidade No final do dia podem ocorrer pancadas de chuva aqui na região Veja agora as temperaturas para os próximos dias aqui no Vale do Taquari O Jornal da Univates volta depois do intervalo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto